A ordem não parte de mim, a ordem não parte de mim, a ordem não parte de mim, a ordem não parte, a gente vem acompanhando vocês, que é dinheiro aí que leva de função, segurança pra vocês, certo? A gente vem acompanhando, a gente vai dar uma coisa, certo? Não adianta me registrar, é o amarito que você tem que achar Eu estudei, eu me formei, eu levanto o centro pra trabalhar, eu estudo, eu trabalho, eu não fico vigiando aquilo de ninguém, eu escolhi profissão pra vigiar os outros, pra pegar uma arma e sair mandando, eu não vi ao mundo pra isso, tem tanta profissão por aí, vai ficar com a profissão que vai atuar os outros? Vem o povo pra isso, pra defender quem? Ei, que moral que tem? Que moral que tem, atrizia? EM, bandido, matou o amarito, EM, bandido, matou o amarito EM, bandido, matou o amarito EM, bandido, matou o amarito Criou muito, mais gente, nós temos ideia Tchau, Tati! Tchau! Educação! Conhecimento pra esse povo! Chega do Estado, policial! Vai virar o que isso daqui? Tchau, Tati! Tchau, Tati!